A Adolescência lembra a inconstância de comportamento, períodos de ansiedade que alternam com lances de euforia desenfriada, seguidos de longos momentos de depressão. É a chamada crise da adolescência a que todos nós estamos sujeitos, pessoas deficientes ou não. Por trás desses momentos contraditórios estão as grandes questões da vida, amor, trabalho, identidade. Questões que nos acompanham também durante a vida adulta, para pessoas portadoras de deficiência mental, a luta pela integração em todos os níveis continua. Agora ela se confunde com a luta pela conquista da cidadania. Vida adulta, sinônimo de responsabilidade. O que para a maioria das pessoas quer dizer trabalho e filhos. Durante boa parte da vida, somos preparados para assumir um emprego, construir um lar. Para muitas pessoas, trabalho é prazer. Uma forma de autorrealização. Para as pessoas portadoras de deficiência mental, a questão do trabalho envolve outros significados. Reconhecimento da capacidade de realizar, aceitação pelo grupo e conquista da autonomia. É de 10 a zero, aqui na multipixaria. Porque foi meu grande sonho, né? Minha primeira conquista. Poxa, eu fui aprovado pelo ex-gerente, né? Que estava aqui. Teve probleminha de equipe, os colegas que não estavam assim, que não estavam me aceitando, mas me aceitaram, como aceitaram o meu amigo Francisco Eugênio, que foi riscado pela Pai, do Sr. Gustavo, eu também era de lá, e ele falava, calma, um dia você vai. A gente tem que trabalhar mesmo, se não trabalhar, a gente não está no lado desse mundo. O meu emprego é esse aqui, quando eu era pequeno, eu ia ajudar a minha mãe a entregar mamita. Eu sempre trabalhei. O meu trabalho é tudo, eu faço faxina, eu faço tudo. Eu ajudo na cozinha, eu venho quando ajudo também no ensadão também. Na cozinha eu pote cebola, pote mozzarela. Aqui eu tenho que até assinhar, eu tenho o MPS, eu tenho o apoio de saúde. Em praticamente todas as lojas, nós temos um deficiente trabalhando. Aqui em Copacabana, nós temos dois. E são trabalhadores como outro indivíduo qualquer. Lógico que eles têm os problemas, como todo mundo tem. Apenas lidar com eles, a pessoa tem que ter algum tato e tratá-los exatamente igual como trata qualquer outro funcionário. Eu acho que eles melhoraram muito. Principalmente o Francisco passou a exercer várias funções na loja. O Carlos Eduardo já está começando, inclusive fazendo algumas entregas. Quando é por perto, nós já o mandamos. Compras, troca de dinheiro em banco. Às vezes até algum serviço particular. Os dois fazem com pagamento em banco. Então, o negócio é ir aos poucos. Nós vamos chegar lá e daqui a pouco o Eduardo talvez seja até o que saiu. O que é o sonho dele. E vamos ver se chegamos lá. Pertencer a um grupo. Influir nas decisões. Ter consciência dos direitos e batalhar por eles. Quantas pessoas exercem efetivamente a cidadania? Para a maioria das pessoas, a cidadania ainda é uma ideia abstrata. Imaginar que um deficiente mental possa ser um cidadão parece impossível. O Gusto trabalha com a gente já há sete anos. Ele foi contratado há sete anos e faz a parte de mensageiro interno. Ele é o transportador dos documentos e tudo o que for necessário entre departamentos. Ele adora o que faz. É um cara muito responsável. E para nós foi a sorte, né? Conseguimos uma pessoa que realmente tome o ponto, cuidado daquelas coisas que são importantes e que muitas pessoas não dão a importância devida. Ele, aqui, exerce as funções de mensageiro, né? Então, as funções dele limitam-se a entregar correspondência, a fazer bancos, né? E alguns recebimentos mais específicos. E eles entendem, normalmente, como qualquer outra pessoa faria, né? Até, eu acho que até com um pouco mais de responsabilidade. Porque, a partir do momento que você chega, delega alguma coisa para ele, ele só para para fazer outra coisa quando ele acabar aquele serviço que você passou para ele. Antes disso, de jeito nenhum. Carteira assinada, fundo de garantia, PIS, tudo. Ele tem direito a tudo e ele tem noção disso. Quando chega a data de aniversário dele, ele sabe que tem um salário lá do PIS, ele vai lá receber. Quer dizer, ele tem uma noção muito boa com relação aos direitos dele, né? Se para a maioria das pessoas o exercício da cidadania não seduz, o mesmo não se pode dizer do amor. Mas quando o amor envolve pessoas portadoras de deficiência mental, esse sentimento costuma provocar fortes reações contrárias. Eu gostaria de contar uma coisa que a minha vida mudou muito. É o seguinte, se não fosse minha mãe, eu estava carregando os cílios na barriga, eu já estava morta. Mas a gente gostou, entendeu? A gente estudou junto na Pestolosa do Brasil. Aprendeu muito. Quando ela estava grávida, ela foi... ela foi em casa, em Olaria, onde eu morava, que agora eu não moro mais, na Olaria. Ela ficou uns tempos lá comigo, morando lá. Mas aí depois ela começou a passar mal, aí eu levei ela para casa da mãe dela, não na casa dela. Aí veio ela até o portão dela e foi embora sozinha. Aí ela entrou, aí eu voltei para casa. Depois, com bastante tempo, quando o filho nasceu, quando o cid nasceu, eu soube que ele tinha nascido. Me contaram. Foi até a dona Luz que contou para mim. Ah, mas seu filho nasceu. Eu vou lá ver ele. Falei assim, então eu mando um abração para ele e um beijo para a mãe dele, como eu mandei. Aí quando eu posso ir, né? Apesar que eu podia ir, mas era o meu primeiro dia de serviço, eu não tinha como voltar a serviço. Você sabe como é que é? Primeiro dia de serviço, se eu voltar, eu boto a foto lá. Esse cara não quer trabalhar. Esse cara quer ficar bandeando pela rua, pela cidade. Então, primeiro é meu emprego. Depois, eu vi os problemas que eu tinha de resolver. Aí todo mundo namorou, tinha que aprender o que é amor, né? Não é só aprender e jogar no mundo, não. A gente tem que lutar, aquele que a gente lutou. Então, aí eu gostei com o Marcelo. Aí o Marcelo disse, Vamos namorar a gente, vamos. Então, nós namoramos. Depois nós nos separamos. Deu um tempo. E eu não esperava que eu estava grávida. Foi a primeira vez. Nem toda história de amor tem final feliz. E na vida das pessoas portadoras de deficiência mental, o final triste geralmente acontece no começo. É. E quem é? É a Cláudia. Eu, para falar a verdade, tinha, que eu nunca, não, 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 não. Olha, o que tinha que morar? E quem era o nome dela? Você lembra? Ele era o Conselhão. E aí, vocês estavam pretendendo alguma coisa ou só ficar namorando? Não, primeiro casar direitinho. Casar direitinho. Ah, como é que é casar direitinho? E lá nós fiz, já não existe o casamento. E não deu certo? Não, porque não deu certo. É a casa da mãe dela. O que? O que aconteceu? A mãe dela atrapalhou nosso namoro. Eu ficava com medo, com medo, para, caso, certo. Faz a mesma coisa, nós. meninais, meninais, deu-se uma panagem, terminar. E ela, por que que ela queria terminar com a mãe, terminar o amor? Porque, muitas coisas, muito, não há, sentir que ela não quis e o amor para a frente, a mãe dela. Mas essa questão, por exemplo, do deficiente mental, ele sofre o preconceito de que todos acham, principalmente, isso começa na família, a família esconde o sexo do deficiente mental e, aliás, pune o deficiente mental quando ele se manifesta já na adolescência, quando ele começa a manifestar a libido, começa a aparecer, porque não é nem ele que está se manifestando, é a própria natureza que está se manifestando através dele. A questão é até por aí. E as pessoas entendem que não, que é ele que está externando uma coisa vergonhosa, é uma coisa que vai contra o pudor, que a sociedade não pode ver, que isso é errado e pune, muitas das vezes, esse portador de deficiência mental com castigo, às vezes, físico, às vezes, com xingamentos, dependendo do grau da deficiência mental, isso vai gerar um conflito muito grande, porque ela tem um impulso muito violento que é um impulso natural, dado pela própria natureza. E ele não respeita imposições de fora, ele não respeita limites, o único freio que ele aceita é o freio interno que nós temos da moral e do comportamento social, lógico. Então, é isso que tem que ser dado para o deficiente mental dentro do grau da deficiência dele, essa noção desse freio interno, moral e do comportamento social. Mas não você partir para inibir ele totalmente, para proibir, para proibir uma coisa que é impossível ele controlar. de obstáculo em obstáculo, de barreira em barreira, o portador de deficiência precisa sempre se superar para conquistar na vida o que as demais pessoas conseguem com o menor esforço. E depois do último desafio, com uma certeza, sempre haverá mais uma. Eu falei assim, o neném vai nascer, não estou aguentando mais, tudo bem. Em três meses, tive o neném, meu filho com oito meses na barriga, nasceu forte, sadio, com saúde, e tudo bem. Eu não aprendi a ler e nem escrever, sabe? Eu pensava assim, pô, um dia quando eu tenho um filho eu quero que ele não seja que nem eu, eu quero que ele seja melhor do que eu. Eu quero que ele aprenda o que eu não aprendi. E é isso que ele está me mostrando até hoje. Está na primeira série, está aprendendo a ler e escrever, graças a Deus, com a ajuda da avó também, entendeu? Agora, agora, segunda-feira vai vir um livro novo, da primeira série mesmo, vai vir coisa difícil e ele vai tirar direto a tudo isso, graças a Deus. Aí, no final do ano, ele vai para a segunda série, se Deus quiser. Eu tenho um filho muito bonito, muito orgulhoso dele. Mas é um menino um pouquinho mal criado, tamanho, mas ele até obedece o pai dele, tamanho. Fazer a travesti, na sala de aula e a mãe escusa. Ah, eu senti a noção muito grande, cheguei a chorar e tudo. peguei ele no colo, abracei ele, beijei ele. Mas eu sofri um pouquinho, sabe? Mas eu queria ter minha família, entendeu? Ter meu marido, ter meus filhos, ter minha casa, ter meu lar, ter meu emprego. Nunca imaginei conhecer um pai tão feliz da vida. Denise e Marcelo venceram todas as resistências para ficarem juntos. Sidney, o filho deles, não é portador de nenhuma deficiência. A luta de Denise e Marcelo prova que o não reconhecimento dos direitos de cidadania à pessoa portadora de deficiência mental significa sua condenação à exclusão social. Ignorar as possibilidades que a pessoa deficiente apresenta em cada fase da vida é o mesmo que condená-la à não-vida. A negação dos desejos naturais que sentem e expressam equivale a uma anulação da condição humana de todos nós. portadores de deficiência ou não. dos desejos naturais que sonouris que sonouris e seus comentários é assim. Amém. Amém.